Eu adoro o campo E eu prefiro a cidade E quando nós pensamos juntos Tudo se resolve melhor Emily e Alexander Formamos uma dupla legal Onde quer que haja aventura Estaremos combatendo o mal Gostamos de visitar parentes Fazemos muitos amigos As empregas nos procuram Não temos medo dos perigos Há ratos malvados em todo lugar Todos enfrentamos E quando nós pensamos juntos No final sempre ganhamos Pra mundongos do campo e da cidade Formamos uma dupla legal Onde quer que haja aventura Nós estaremos lá Combatendo sempre o mal Camundongo no gelo Oh, Alexander Isso não é lindo? É sim, Emily Mas eu só gostaria que fosse mais quente Aqui no norte do Canadá Uma estrada também seria bom Viajar com trenó de cães Não é a mais confortável das viagens Não creio que possam construir Uma estrada numa geleira, Alexander E que utilidade teria? Não vi nenhuma carruagem Puxada por cavalos ou automóveis por aqui Eu nunca ouvi falar de automóveis E o que é isso de cavalo? Está brincando, não é, Primo Paul Huktu? Não, eu nunca ouvi Então como é que eu posso saber? Nós não sabíamos como o bando de cães Puxavam trenós, Alexander Emily Em algumas circunstâncias Isso pode ser divertido Mas socorro Segure-se, Emily Alexander, você ainda não me disse O que são essas coisas de cavalos e automóveis? Um cavalo é um animal grande Com quatro pernas sobre o qual As pessoas montam para andar E um carro é como um grande trenó Que se move sozinho Sem cães Você está brincando, não é? Eu não sabia que os meus primos eram tão divertidos Mas não estamos brincando, Paul Huktu Será que eu posso interromper? Desculpe, Emily Ei! 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 O Jack e o Huk estão procurando um caminho para descer a geleira Vamos fazer uma caminhada dura Eu pensei que a parte difícil já tinha acabado O Jack está ansioso para chegar em casa Ele sabe que a sua família está com fome Esperando pela comida que ele está levando Vamos! É melhor entrarmos aqui dentro Por que eles não têm comida? A caça e a pesca não têm sido boas Viras inteiras estão necessitadas Isso, Huk! Esse é o caminho pelo qual vamos descer Eu não estou vendo caminho nenhum Segurem-se, mas não se preocupem O cão líder, o Huk, é muito forte E está no Jack, seu dono É muito capacitado em gritar Mush para os cães Esperem! Ele faz isso com os cães? Por quê? Como? Por que não com os gatos? Não, não Mush é o que as pessoas dizem Para fazer os cães andarem Para eles começarem a puxar o trenó Mush! Espero que a gente não esteja Mush, o cado, quando chegar lá Estamos quase chegando Lá está a vila Não estou vendo vila nenhuma É claro que está Logo ali Aquilo são casas de gelo Nós as chamamos de igluz Está dizendo que vamos dormir na neve Depois de termos andado nela Durante centenas de quilômetros Ora, vamos O que você esperava? Um hotel Um restaurante Um banho Pai! Pai! Ah, uma festa de boas-vindas Oi, Nujalik Oi, Cátelo Estes são meus amigos Os gêmeos O menino é Nujalik E a menina é Cátelo A mãe deles chama-se Kala Kala, diga-me Como vão as coisas aqui na vila? Nada bem, Tano, Jack Todos estão esperando a comida Que você está trazendo Bom, eu não trouxe muita Terei que sair para caçar hoje de novo Nujalik, Cátelo Estes são meus primos Emily e Alexander Olá Oi, muito prazer Encantado Huck, venha Está pronto para outra viagem, Huck? Teremos que ir pescar no gelo Você vai de novo de verdade, pai? Você disse que a gente podia ir junto da próxima vez Desculpem, crianças, mas esta viagem será muito perigosa Vou viajar em cima do gelo para pescar E considerando que a estação está mudando, o gelo pode se romper Mas eu quero ajudar E você disse? Não queremos ficar aqui fazendo nada Oh, haverá muita coisa a fazer Temos que tratar as peles, cuidar dos cães, fazer ferramentas Mas nós não queremos fazer essas coisas Queremos ir com o papai Queremos caçar e pescar Nós não temos medo de gelo quebrado Preciso ir bem rápido E preciso ser bem sucedido Eu não terei tempo de cuidar de crianças Desculpem, mas não podem vir comigo Sei como vocês estavam animados em ir para caçado com seu pai Mas haverão outras Nós já aprontamos tudo Estamos prontos desde que ele nos disse que a gente podia ir com ele da próxima vez Ele não precisaria tomar conta da gente Ele não sabe o quanto podemos ajudá-lo Mas parece ser uma viagem muito perigosa Talvez o seu pai tenha razão E se como seus pais ficarem infelizes se alguma coisa acontecesse a vocês? Emily e Alexander tem razão Nós podemos nos divertir muito juntos O papai devia deixar a gente ir junto Estou cansado de ouvir que somos muito pequenos para caçar ou pescar Venham Vou lhes mostrar o meu imblu Depois vamos tentar alegrá-los Não, Jalick Você não ouviu o que o papai disse? O suficiente Disse que não podíamos ir com ele Mas ele não disse nada sobre irmos sozinhos E já que estamos preparados para viajar Tudo o que temos a fazer é esperar chegar a noite e seguir o papai Nós vamos lhe mostrar que podemos pescar e caçar como qualquer um na vila Vamos verificar os suprimentos e ver se os cães estão preparados para partir Tem alguém lá fora Ah, que legal Silêncio no Jalick É a Gatron O que eles estão aprontando? Receio que nada de bom Que frio Oh, está frio Marche Lúcia-lhe Gatron Voltem aqui Onde estão indo? Eles devem estar indo atrás do pai deles Com todo mundo dormindo, ninguém saberá que eles subiram antes de amanhecer Então eles já estarão a quilômetros de distância Então vamos detê-los Vamos Vamos pegar um trenó de cães com um pandeiro Lá estão eles Acho que sei o que você está planejando A Ruk-Tuk Suba, Alexander Não vamos deslizar nessa montanha num pandeiro Não é? Não se preocupe Os camundongos e esquimós fazem isso o tempo todo É, e eu faço o tobogã o tempo todo lá na fazenda onde moro Uma perguntinha Como manobramos? Entregado Isso Agora para o outro lado Perfeito Isso não é perfeito O que é isso? A Ruk-Tuk O que você está fazendo aqui? Nós temos que lhes fazer a mesma pergunta Vamos ajudar o nosso pai E você não vai nos impedir Vamos provar que somos grandes o bastante para caçar e pescar Bem, se não podemos impedi-los Então vamos com vocês Ótimo Vai ser mais divertido Segurem-se Mas Oh meu Deus Olhem só aquilo Nós não temos que andar toda essa terra, não é? Não é terra, Alexander É gelo Em cima do mar É tudo água Embaixo do gelo? É Mas precisamos descansar antes de continuar Vamos fazer um abrir Mas de que? De neve De que mais seria? Vocês vão aprender a construir o Wee-Blue Não posso esperar para mostrar para os meus amigos na fazenda como se faz isso Ei, nós temos que preencher as fendas do gelo com neve E não com camundongos Este é o último bloco cátelo Oh, não Os cães Eles sumiram Rápido, Alexander Vai encontrá-los Eu não vou perder o nosso único meio de transporte Mesmo se for um que balance A gente pode construir uma casa de neve Mas não se pode pular nela Vamos Isso vai ser muito engraçado Rápido, Alexander Precisamos encontrar os cães Cachorrinhos Cachorrinhos Voltem para casa Nós lhe daremos peixes congelados deliciosos Se voltar Ei, está quentinho aqui Um cachorrinho lindinho Puxa, acho que aqui todo mundo dorme na neve Este é o som de alguém que está bem acordado Olhe Nanook Espero que como você sabe que o nome desse urso polar é Nanook Você seja um amigo pessoal dele Ele não está parecendo nada amigo O que faremos no Jalim? Eu não sei Temos que fazer alguma coisa Só porque somos pequenos não significa que somos inúteis Sermos pequenos é exatamente o que precisamos neste momento Emile está certa Sem um jeito de afugentarmos o Nanook Afugentar o urso polar? Está brincando, não é? Como é que se faz isso? Pulando em cima dele Aposto que se pensarmos nisso Poderemos ter uma ideia muito melhor Quando eu der o sinal Unem no urso Maravilha, está parecendo um bom plano Não se preocupe, Alexander O urso polar é tão grande Que provavelmente nem vai perceber que estamos nisso Sai, sai, sai Ok Já Parruque-tuque, não Ela tem razão Vamos desistir disso Vamos O parruque-tuque já está lá na cabeça dele Agora nós cobrimos os olhos dele Eu sabia que tinha alguma coisa a mais Coloque o barbante nas orelhas do Nanook Cuidado! Espero que ele não esteja ferido Não, ele não está ferido Viva! Eu não acredito Três camundogos vencem o Nanook Será que podemos dormir na neve agora? Tivemos sorte, Huck Muitos peixes hoje Poderemos voltar para a vila amanhã Oh não, o gelo! Mas, mas, mas Ante Gutner, as crianças, elas sumiram E levaram o bando de cães Eles devem ter ido atrás de Thanos Jack durante a noite Vamos, vamos espalhar a notícia e procurá-los Deixa ali na frente O papai deve estar lá Não deve faltar muito Vamos, Huck Vamos! Oh não! Marche, Huck Marche! Rápido! Oh não! Olhe! Papai! Papai! Nunjali! Cátelo! Não venham aqui para o gelo! Ele pode ser levado Temos que ajudá-lo Ele não conseguiu Usem os seus arpões Atirem! Atirem! A correntesa está arrastando o papai para longe Nós vamos desistir Mas como nós vamos encontrá-lo? Será a mesma coisa que procurar um coelho branco na neve Ou como a Emily diria Uma agulha num palheiro O que é um palheiro? A gente explica depois Acho que sei como podemos encontrar um coelho Ou talvez até uma agulha Huck! Certo! Se alguém consegue encontrar o papai, eu huck! Mas temos que encontrar as crianças Espero que elas estejam bem Está arrastando! Está acontecendo com a gente Estamos presos também Olhe! O que é aquilo? Huck? É um navio O navio? Eu nunca vi um navio antes Não se preocupem Estamos salvos Os humanos gostam de se locomover sobre a água Por que não ouvem os latidos dos cães? Por que não estão nos vendo? Rápido! Cátelo! Nojalique! Seus arpões! Agora puxem para mais perto Eu nunca vi nada parecido Vamos! Vamos subir! Vamos puxar os cães para cima Podem puxar! Onde estão todos, Alexander? Onde está a tripulação? Eu não sei Talvez encontremos uma pista sobre o que aconteceu com eles Procuramos em todos os lugares do navio Mas não tem ninguém aqui Bom, este é o último lugar para procurar Oh meu Deus, olhem isso Ora, deve ter aqui comida suficiente para sustentar a vila durante um ano Talvez dois Eu devia saber Este é um navio da Inglaterra E onde é que fica essa Inglaterra? É um país muito distante Sim, por favor Sou o único aqui que entende de navegação Mas só fiz isso em barquinhos de caixas de fósforos dos lagos Não num navio no oceano Por favor, Alexander Diga-nos o que temos que fazer Tentaremos ser bons marinheiros E lembre-se, Alexander Você pode ser o capitão Então desenrolem as velas Puxem as cordas Mãos à obra Como é que é, Frio? Isso quer dizer ao trabalho Isso eu entendo Bela desenrolada, capitão Tudo pronto Por favor Agora alguém pode me ajudar? Huck, estou aqui Huck, aqui Papai Crianças, estou aqui Mais rápido, mais rápido Cátalo, puxa aquela vela Todo mundo ajudando Isso, mais perto Mais Oh, não Pode puxar Não consigo Viva Viva Voltar pra vila Você terá que virar agora Nujalik Vão dizer o que deve fazer Eles têm que puxar aquela corda E você tem que virar o navio Para atracar Cátalo Oi, mãe Graças a Deus Espere só para ver como nos saímos bem na nossa primeira viagem de caça e pesca Tem comida suficiente nesse barco para a vila inteira Gostaria tanto de ter uma fotografia desta aventura E o que é fotografia? Isso é uma outra longa história Pronto, Emily Agora feche os olhos Pronto, Alexander Atenção Capitão no deck Oh, Alexander Você está maravilhoso Sempre se deve saudar o capitão, Emily Cuidado com as suas ordens, capitão Ou pode provocar um motim Um